Ei Uou, 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 uou Yeah, yeah, cê tá ligado, a rima dispara Que que é certeira, boa aventura, hoje é um matadora Aventureira, cê tá ligado, meu parceiro, não topa Aventureira na sua bunda, cê toma bota É tipo mano, o macaco de botas Agora meu parceiro, sua rima não cota Aí cê tá ligado, eu vou aqui pra te matar E dessa batalha pra casa, cê não vai voltar Aí cê é aventureira, mano Só que agora nessa fita eu não paro Ei, só que na sua cara é muito feia, mano E nela, mano, eu disparo Dispara Boa aventura na voz, direito de resposta, vamos que vamos Uou, 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 uou Falou de Dora Aventureira, cala a boca, cê arrombado Agora eu vou falando, eu sou o rapozão, seu otário Se liga só, que eu chego aqui então Agora eu vou travando esse puto fusão Tá falando de putaria, agora eu te travo Eu só falo cultura, agora eu vou te estrangular, seu otário Se liga só, que eu cheguei a proceder E agora minhas palavras é um cirurgião, então em você Se liga só, eu vou chegando Desse jeito, cê quer falar Dora Aventureira, você é Frango, se liga só Bargulho é louco, eu chego Matando você sem dó Porque o palco é reto, então se liga, seu cuzão Cuidado com o cão combinado Pisdô, explodiu, cuzão Eita Ó, se você não entendeu os palavrões aí Criar um dicionário Vamos que vamos Vai, vota por round Tá bom Vocês ouviram o primeiro round, então Barulho pro 2K Barulho pro Boa Aventura 1x02K Terminou, começa a Boa Aventura na voz Vamos Ei Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura digam hip hop Hip hop Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura digam hip hop Hip hop Agora eu vou chegando, então se liga, seu cuzão Você é o 2K, vai ser 2K na sua cara vacilão Se liga só, que eu vou chegando sem federacia Hoje eu comi a sua prima Se liga só, que eu tô falando pra tu Pela sua boca que você é um pau no cu Ó, se liga só, meu mano, eu vou chegando O Halloween passou, mas quanto você tá cobrando pra assustar um quarteirão? Ah, cê tá ligado que esse é o procedente E agora eu vou travando Um boy, peguei Bagulho é louco, se liga só que eu vou te falando Você é fraco e eu vou te matando Se liga só que eu tô te escutando Ah, cê tá ligado, esse é o procedente Foi a primeira batalha, mas eu esperava mais de você Respira, direito de resposta, 2K do outro lado Vamos que vamos, família Fala que é só pro nordestado Vai matar, vai matar, vai morrer O que eu cobre, o que cê cova na governadora Aí cê tá ligado, mano Cê se fodeu Hiprofisia, mano Bateu de frente e morreu Aí, nem preciso rima mais Ei, cê tá ligado, mano Na sua cara toma um pote Aí cê tá ligado, mano Aqui eu tô sagaz 2K Só se for dentro do meu malote Aí cê tá ligado Não na minha cara Eu jogo nas beats e ela senta Opa Foguinho, foguinho É, rapaziada Pois é Bom, eu vou só, ó Antes, fazer a votação e depois eu pago Vamos lá Barulho pro Boa Aventura Barulho pro 2K Boa